Vem aí, mais um grande evento em adoração ao Rei Jesus, Comadre Novi, 2012. Congresso de Mocidade das Assembleias de Deus, Campo de Nova Glória. 9 a 11 de novembro, tema Adorador com Caráter. Preletores, Pastor Elson de Assis, Rio de Janeiro. Estou levantando e dizendo, eu sou insubstituível. Cadê o primeiro? Então deixa de sober, porque quando Deus quiser, ele arranca você e o outro pelo lugar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Sinta nesta tarde o manto da tua chamada de momento. Adorador! Pastor Joel Pedro e Pastor Vanderlei do Carmo, Goiás. Cantores Gislane e Milena. Vitória Espírito Santo. Marquinhos Seabra, Elisângela Moraes. Franque Marcial, Equipe Renascer, Orquestra Sama, Orquestra Sinfonia Celeste e cantores locais e da região. Você é adorador? Não pode perder.